você quer brincar também vai ser divertido como é que tá em 2023 em ela ainda é flop você viu meu sim o timbers que é a fã o animal preferido até a luz da base tente me acompanhar pegar Eu acho que contra a Lux eu posso só não fazer nada e pegar nível 5 e apertar R nela. É a ideia, inclusive. Cara, eu tô tentando cancelar a skill e eu uso a skill sem querer, que agonia, mano. É a segunda vez que isso acontece já, tá ligado? Eu vou cancelar a skill e eu uso ela sem querer. Não era pra dar um W, era pra andar, passar o main, dar um Q e hit W, tá ligado? Errei. Sempre que a n stun a tela treme, né? Pô, eu tô ficando maluco. Eu tenho a ideia que sempre que eu stun qualquer coisa, até um minion a tela treme, véi. Inclusive, qual que é a build da n atual? É loader mesmo? Parece ruim. Já testou a zero AP? Não porque eu sou ruim de zero, então... É um pouco paia de testar. Eu posso testar na smurf, né? Quando eu pegar... Quando eu não tiver mais... Quando eu não tiver mais achando fila... Pode ser pra smurf testar. Todas elas saem. Isso aí. Ah, tive que pular nela, mas tudo bem. Opinião. E a n não reconjurar a ult dela, o cooldown volta a 50%. Porque você só usou metade da ult. Tem a parte que você invoca e tem a parte que você manda o tibers pular. Concordam? Se você usou metade, isso é metade do tempo de espera. Tá ligado? Vou comprar a orb, gente. Tudo parece ruim nela. Errei. Ei! Esqueceu que o tibers pula, né? Que eu posso errar a ult e fazer o tibers pular aí, é sério. Hum. Eu só peguei N chat, porque lá tem Sena, Seraph e Unilux. Literalmente não tem nenhum dash, esses três bonecos. Se eu apertar R eu acho que morre, tá ligado? A não ser que elas comprem coroa, por exemplo. Eu acho que coroa quebra N, né? Vou ter que fazer protobelt pra quebrar a coroa. Fazer um pouco paia. Fazer a vida, né? O efetivo contra eu faço, assim. Tô ruim isso aqui, né? Tô ruim isso aqui, né? Cara, eu acho que o mid não cai. Exaust, velho. Hum. Cara, eu acho que eu posso só matar a Sena quantas vezes eu quiser esse jogo daqui. Botão pra... Mata, dog. A build desse game pode ser, literalmente, orb corta shield. É bem relevante, aliás. Aqui eu posso jogar só esperando o ult pra o tanelo, né? Tomei. 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 Nossa, a Nami fez corta shield de first item Pra Rabadon, então Almejar ainda Meu Deus, ela fez corta shield Pô, mas eu acho que eu faço igual, não? É barato Se eu flashar na hora que eu mato ela Ela não tem exaust É, mato Legal saber que a N ainda tem dano, velho Pra der ecar no papel Eu achava que a N tava uma bomba depois dos nerfs Porque reduziram um pouco o dano Mas será que ela precisava desse dano Pra matar os campeões? Tipo, ela ainda mata igual, né? Óbvio que ela tá mais pai em algumas situações Ela parece que tá bem boa ainda, tá ligado? Ai, como que me deu visão? Pô, dá a vicar nessa Nami, nessa Seraphine Você pode fazer isso? Não peguei o Tivana, não Ai, matei Tô tempo dela pegar o Se eu tivesse ult aqui, eu dava um flash ult em 3 ali, mano Não, 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 não Tibers mate, Tibers Ai, o Tibers não matou Ela deu W, hein, zoe o Tibers, pô Pega a Rabadon Mano, eu tô gostando da N, tá? Tá bem decente, mano Contra uma comp que você consegue encaixar ela, velho Olha aí Rabadon, orb Rabadon, 400 de AP A Lux tendo pra coroa, pelo que eu vi ali Com aquele anelzinho ali, é uma coroa Então aqui eu já vou de protobelt E coroa também, se pá, né? Vou cortar shield, não sei Nossa Que coisa feia, meu Deus Então o flash de greve de Darius ia errar, é meio Paioso, não Putz, todo mundo morreu Tá? Ei Eu tenho um pulo ainda mais Ah, o Tibers matou Boa Tibers Pegou ali Amigo Pô, o Lucien ele Tá Ai, o Lucien se matou e me matou E a Chivana tava sem ult Ela ganhou uma fight sem ult, né? Ela morreu, sei lá Só que ela lutou Pegou ult de novo Pô, mano Eu não sei, velho Era pra eu estar ganhando esse jogo, né? Eu tô no NK em todo mundo Pô Protobelt Vou fazer coroa aqui, tá ligado? Se eu tomar um CC eu morro, então Isso é um problema da N, né? Como ela tem que fazer protobelt Pra counterar a coroa Ou pra ter que dar uma iniciação Ela meio que Não vai ter zones, né? Não ter zones é um problema Então acho que fazer coroa é bom Já tem um dano mesmo, né? Meu Q dá 600 Meu W dá 600 Aqui já é 1.200 de dano Mais a ult Mais 600 Mais o eletrocutar Mais o orb critano Já tem um dano Acho que Melhor focar em ficar vivo Opa Mandana Aí, tá vendo? A N perder ult Beita muito Porque você pensa Nossa, a N sem ult, né? Aí o osso pula E você dá IK Que night aí? Pô E o Yasu Ele levando tudo, hein? Não leva isso aqui Se a Nami batesse A gente levava, né? Dá pra pegar do Barrel, né? Pesteita ali Não fazer nada Tá, fechei coroa Caramba, eu queria tentar IK nessa Lux aí De coroa, mano Tipo, ela tá de coroa Ela pensa Eu tô safe Aí eu dou, tipo Protobelt Ult Protobelt Ult QW Eu acho que eu mato ela De coroa Porque a coroa reduz Só 50% do dano Se tiver Ignite Eu acho que eu mato ela Acho que o Q vai sair A coroa já saiu, tá ligado? Eu vou dar, tipo Coroa Protobelt Ult W Espera 0.5 segundos Q Aí o Q vai sair Quando a coroa acaba E daí, bu Ferrei Aí eu tive esse pula Aí eu dou IK Dei pra não Se eu tivesse acertando Mais ult O jogo teria mais fácil Lerou a ward Daninho Para o nosso Punt daqui a pouco A Lux roubando Ó, vamos fazer o teste De dar protobelt A Lux tentar combar Ele e matar ela Não sei se dá, mas Batei a Seraphine ali Hum, se meu shield voltasse Mano, eu juro que eu não foquei a Seraphine Eu foquei a Senna Só que ela morreu ali Então tá valendo, né? Hum Não Vamos comprar a corta shield agora, né? E aí, Genjetsu Flop Boa noite Calma deles, né? Pode entrar O que será? Nossa, na hora que eu fui Botar o tiro pra pular ele E o cara Morreu Boa bolha Meu pai, né? Mas eu comprei a corta shield Então eu tô forte, né? Quanto de AP eu vou ter aqui com 4 itens? 620 740, né? Ah, eu tô com double AP na rua 80 mais aqui, né? Aliado eliminado Primeirão, né? Meu pai Vocês estariam indo pra baixo Pra morrer Quando tem um ancião vivo, sabe? Tipo Meu troll da parte de todos vocês aí Parabéns Agora entregamos o jogo, né? Todo mundo desceu com o ancião sendo feito E morreu ainda, tá ligado? Botei um, mas muda alguma coisa Pô, mano Que decisão foi essa, cara? Mano, vocês desceram Com o ancião sendo feito E morreram Foi isso, pô Pô, isso não existe, tá ligado? Agora eles vão sair Barão, né? Tem visão do Barão Entra ali, entra ali Vai, 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 vai Pô, entra antes, cara A gente comba junto Pô, 2k de vida Eu dou combo Você dá o seu Você ficou esperando por quê? Ah, nossa Eu vou perder esse jogo Ganham, véi Acabou Nossa, véi Eu joguei tão bem esse jogo Pessoal Eu perdi Caraca, eu joguei muito bem Meu time só Entregou o jogo em uma jogada, pô Tem 7 anos que eu não jogo de N E eu gostei, cara De jogar de N, mano Eu não acho que N tá ruim, não, tá? Gostei da N aqui, viu? Eu acho que Ela tá nerfada, sim Mas, véi Muito forte, mano Você consegue dar 100 em 0 Quem você quiser Eu errei várias lutes, né? Ainda consegui dar dano Só que, infelizmente Meu time Teve um macro horroroso Esse jogo, né?